A partir de agora você telespectador do Mix Total vai acompanhar uma reportagem muito interessante. Um bombeiro aqui da cidade de Limeira que dá palestras nos horários de folga para que as pessoas possam ter conhecimentos sobre primeiros socorros, sobre como desobstruir as vias aéreas de uma criança, até mesmo de um adulto e com isso poder salvar uma vida. A iniciativa deste homem do Corpo de Bombeiros, o Ariel, começou quando ele passava próximo ao velório e viu que uma criança havia morrido aqui na cidade de Limeira engasgada. Então ele começou a dar estas palestras e uma destas palestras a gente vai acompanhar a partir de agora. Aconteceu aqui no Centro de Formação do Professor e você telespectador da Mix acompanha agora. Faz até o teu corpo, deixando sempre a cabeça mais baixa do que o corpo. A própria gravidade vai ajudar na desobstrução. Alinhe a cabecinha do bebê, não deixando ficar fechado assim. E entre as escápulas aqui, eu vou usar esta região da mão que se chama hipotenar e fazer a massagem. A partir do momento que ele começou a vomitar ou chorar, antes de erguer ele, limpa para tirar toda a papinha ou leite que tiver aqui. Porque se ele tiver com a boquinha cheia e você erguer, como ele vai começar a chorar, ele vai bronco, pode bronco aspirar este produto que está na boca dele. Então faz esta limpeza, coloca ele em uma posição confortável. É bom que deixe ele chorar bastante, que ele vai estar oxigenando o centro que ficou um tempo sem ter oxigênio. E sempre desobstruiu as vias aéreas, desencaduzou. Recomenda a pessoa ou leve, o responsável leva até o PS, para que o médico faça o exame, para ver se ele não bronco aspirou algum produto. Se no pulmãozinho dele não tem nenhum resíduo de leite ou de alimento, para ter uma complicação com tudo. Então não deixe de levar, coloque em uma posição confortável, deixe ele chorar à vontade. Isso é bom que ele vai estar oxigenando. Obrigado.